20 de maio de 2020, estamos aí na quarta-feira ensolarada aqui em Curitiba e temos uma oportunidade para você que busca um veículo íntegro, econômico e barato está aí a oportunidade de ganhar dinheiro Trata-se de um Mercedes-Benz L608D, ele é ano e modelo 1984, capacidade de carga 5,5 toneladas líquida Potência do motor, 90 cavalos Aí está os detalhes do baú, ele tem 6,20 m de comprimento por 2,10 m de largura e 2 m de altura Excelente configuração, não é um baú tão alto, aí fica bem mais fácil de você entrar em determinados lugares para efetuar a carga e descarga O carro está em excelentes condições, recibo em branco, em nome do proprietário, licenciamento, tudo pago, sem débitos, sem restrições Pneus em excelente estado, a bateria é nova, o carro está todo revisado Detalhe, de acordo com o seu Antônio, ele faz em torno de 8,5 por litro aí na estrada Um carro realmente muito econômico É um caminhão realmente sem detalhes, pessoal, está tudo funcionando Operando, trabalhando, perfeitas condições O detalhe da cabine do veículo É o proprietário aí, é zeloso, ele mesmo que trabalha com ele Então, pelo preço de um carro popular aí, é usado ainda Você compra um veículo dessas qualidades para você trabalhar E quem conhece o 608 sabe que esse carro aí realmente é bruto Aguenta ou pega Aí já tem o sofá cama, ele tem cintos de três pontos O interior está tudo impecável, pessoal Olha, sinceramente, é difícil achar nessas condições Aí o detalhe da cabine, pessoal, é um carro que tem dono realmente, né Mas enfim, está aí a oportunidade para vocês O número de telefone do nosso amigo Antônio está aí na tela Entre em contato com ele, ele é da região de Foz do Iguaçu Aqui no Paraná Converse, faça aí de repente uma proposta Enfim, não esqueça de comentar com ele que viu através do nosso canal Quero agradecer ao Antônio pela confiança em nosso trabalho Um grande abraço para ele e também para o Léo aí Até logo mais, pessoal E em seguida teremos mais oportunidades aí para vocês Peace